que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera olha só que temos outro evento praticamente começando nestos dias no jogo esse evento é difícil de você achar mas aqui depois de procurar nossa muita coisa achei a fonte oficial estou no site pokémon go live de turquia olha só esta turquia ultimamente que está trazendo eventos son cinco eventos mais quem quiser participar pues sempre tem alguma coisa interessante olha só o evento de outono de pokémon go está chegando olha imagina aqui olha só porque estou piantigas né tudo bem tudo bem os pikachos aqui beleza olha só instruções estamos extremadamente empolgados en anunciar que os treinadores en istanbul ismir e ancara não tenho ideia onde ficará isso mas tudo bem em breve poderán disfrutar de uma série de eventos presenciais exclusivos como parte de um extenso evento o que mongol par em shopping selecionados na turquia olha só eita a diversão incluirá um encontro com o pessoal de pikachu bonitos do jogo oportunidades de pegar o pikachu do chapeu de festa no pokémon go e muito mais olha só que e aqui já fala que vamos ter um pikachu especial tudo bem esse evento tenta está estou muito para ler tratar data e olha só dia 12 em istambul acacia sei lá dia 16 em esmir e dia 18 em ancara com todos três dias e aqui fala ser xinho o vento de outono istambul tudo 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 olha só em istambul que é a coordenada que você está vendo agora mesmo aqui na tela vai ser no dia 12 das 10 às 20 horas de lógico horário local dela galera então por exemplo com brasil são seis horas de diferença então por exemplo a las 10 horas aqui no brasil começaria 4 horas da manhã e iria até se terminar as 8 horas né então terminaria as 3 horas da tarde olha só galera de 4 horas da manhã até 3 horas da manhã eita né beleza e tu 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 3 horas 3 horas da tarde eita 4 horas 3 horas 3 horas não 2 horas galera 2 horas da tarde terminaria 2 horas da tarde dia 16 olha só que seria em ismir coordenada la coordenada que vocês estão vendo agora mesmo na tela igualmente de 10 horas até 20 horas então 4 horas da manhã até 2 horas da tarde no horário de brasil galera de brasil e ancara que é o último lugar que seria coordenada que você está vendo agora mesmo na tela igualmente 10 horas até 20 horas no dia 18 igualmente 4 horas da manhã até 2 horas da tarde horário de brasil galera eita o que esperar olha só muitas novas pokestop e ginásio tudo bem dentro ao redor da área do evento módulos de isca usando durante o evento ficará ativos por seis horas olha módulos atrair durante este ativos por seis horas eita mas pikachu aparecerá no redor do área do evento gire um disco de foto de foto de pokestop exclusivo para pokémon go fall eventos e receba missões de pesquisa de campos exclusivas com presente especial eita tudo bem mas aqui um detalhe mais interessante olha só isso caso você não tenha este pikachu olha aproveita porque ele vai estar nas pesquisas de campo você poderá encontrar assim os seguintes pokémon ao concluir a missões de pesquisa de campo específicas do evento eita pikachu com chapeu de festa já foi lançado mundialmente mas caso você não tenha pessoa mais um jeito de você conseguir ele e lembrando pode sim ter shiner eita isso mesmo jogar tá 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 beleza então é um evento um pouco simples mas caso você não tenha este pikachu sei lá se você tem uma conta secundária no tnr depois aproveita porque lá você pode conseguir ele totalmente gratis ou ir em qualquer uma dessas três coordenadas no horário que eu acabo de falar eita então já sabe essa é a informação de hoje caso você não tenha lembrado muito aqui no meu instagram caso você não me siga no instagram e também segue por lá eu posto bastante novidades nos históricos eu postarei os horários quando o evento estiver funcionando com de novo as coordenadas então fica atento galera esse foi o vídeo de hoje já sabe se você gostou deixa um like e compartilha com seus amigos e se ainda não está inscrito no canal se inscreva e activa o sininho da notificação muito obrigado e fui o sininho da notificação muito obrigado e se inscreva no canal se inscreva no canal